Tem um peixinho aqui que não para de pular Olha lá Deixa a tartaruga aqui dar uma prontão Olha essa Ali tem outro Essa aí está querendo furir Aqui tem um Opa Cauta também Aqui tem um peixinho Aqui tem um peixinho Cansou de esperar gordinha Aquela ali desistiu do subir Aqui tem um peixinho Desistiu do subir Vamos subir lá para cima A gente nunca vai para lá Não é assim Não é assim Dá um saco ficar aqui em baixo Aqui tem um peixinho As formiguinhas aproveitaram a chuva e fizeram um teste aqui Aqui tem um peixinho E o meu parceiro ficou lá atrás. Eu acho sensacionais, mas fazer o que, né? Para quem não conhece, aqui é o Parque da Galha, aqui em Passo Fundo. E quem não sabe onde é Passo Fundo é no Rio Grande do Sul. Vem, Eleni. Olha, um osso aqui. Um cachorro com os meus osso. Vamos visitar o parque ali. Olha a chinelaya, ó. Para onde tem uma casa de pobre e tem pobre tem barulho. É um negócio impressionante. Não é uma coisa chamada pré-conceito, isso é um conceito. Onde tem uma casinha velha que moram pessoas com baixo poder aquisitivo, pouca instrução. E não respeitam os outros, até pela condição que tem. É barulho incômodo para os coitados dos vizinhos. Eu constato isso todas as vezes. Eu passo em um lugar assim. Olha só. Constatação. Constatação. A felicidade dos caras vai incomodar os ossos. O que foi? A felicidade dos caras. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.